O sistema de saúde da aeronáutica está se modernizando para melhor atender. Reestruturação e renovação fazem parte deste processo. O novo modelo traz a atenção integral à saúde, a IS, como estratégia principal, ou seja, a preocupação com a saúde dos usuários desde a promoção e prevenção, passando pela assistência aprimorada e alcançando a reabilitação. As ações planejadas e programáticas serão voltadas às necessidades das pessoas, proporcionando uma abordagem integral, mais resolutiva e humanizada, oferecendo um plano de cuidado singular, personalizado. Isso torna-se possível a partir da inserção da Atenção Primária Saúde, a PS, como porta de entrada do sistema de saúde, e de linhas de cuidado como norteadoras das necessidades, e que estarão disponíveis desde as unidades de saúde da ponta até as equipes dos hospitais de maior complexidade. A ênfase estará nas equipes multidisciplinares de saúde que conduzirão e acompanharão o usuário do seu percurso assistencial orientado, construindo um vínculo desde o seu primeiro contato com o sistema. A atenção será centrada na pessoa, a fim de que as equipes possam conhecer a fundo os problemas de saúde e necessidades específicas, atuando para que todos os atendimentos estejam articulados e realizados a tempo, de modo eficiente e eficaz, garantindo a continuidade do cuidado e do tratamento de modo integral e coordenado. O novo modelo funcionará como uma rede de atenção à saúde, RAS, pois conta com um sistema informatizado chamado AGHUSE, que traz o prontuário eletrônico e permite ao profissional que está atendendo o acesso imediato a todos os dados de saúde do usuário, em qualquer ponto de atenção do SISAL. Este sistema oferece maior qualidade e segurança ao atendimento, pois permite que todas as informações necessárias sobre o paciente estejam acessíveis em tempo real, tornando-o mais ágil e assertivo. Outra inovação é a consulta sem sair de casa. A telemedicina já está implantada no Hospital Central da Aeronáutica, no Hospital de Força Aérea de Brasília, nos hospitais de aeronáutica de Canoas, Belém e Manaus, sendo que nas próximas semanas alcançará o Hospital de Aeronáutica dos Afonsos e o Hospital de Força Aérea de São Paulo. E nos próximos meses, o Hospital de Aeronáutica de Recife e o Hospital de Força Aérea do Galeão. Tal modalidade permite que consultas com algumas especialidades sejam feitas por meio de videoconferências, em ambiente não presencial, no conforto do seu lar e com todas as facilidades decorrentes. Na palma de sua mão, pelo seu smartphone ou no seu computador, você poderá fazer desde a marcação de consulta até o atendimento, suas prescrições e acesso aos resultados de seus exames de modo ágil e seguro. Para ter acesso a todas as vantagens de um atendimento integral e acolhedor, o usuário contará com o CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde, ou com o SAMI virtual de sua OSA de referência, onde o usuário terá um atendimento de excelência. No CAIS, as solicitações de exame e o agendamento para especialidades mais complexas serão feitas pelo médico, por meio do sistema informatizado. Assim, o paciente não precisará realizar qualquer outro procedimento e nem enfrentar filas. O primeiro CAIS já foi inaugurado e está em pleno funcionamento no Hospital de Força Aérea de Brasília e nos hospitais de aeronáutica de Canoas, Belém e Manaus. Em breve, todas as organizações de saúde da aeronáutica contarão com um Centro de Atenção Integral à Saúde. Assim, com a reestruturação do Sistema de Saúde da Aeronáutica, o Comando Geral do Pessoal e a Diretoria de Saúde da Aeronáutica buscam atingir elevado patamar na qualidade do atendimento dos usuários, integrando ações de cuidado e prevenção, visando não só o tratamento da doença existente, mas também a prevenção do surgimento de novas doenças. Força Aérea Brasileira Asas que protegem o país